Bom, a partida aí sob impotência, ele vai pra parte de velocidade, restam três curvas, Berger se aproxima, aí vem Senna, a McLaren prepara a festa, a Honda prepara a festa, a torcida japonesa prepara a festa, o Brasil prepara a festa de Senna, aí vem ele, se aproximando da chinquene, Berger na ponta ali atrás, entra a vitória Senna, aí vem ele, na chinquene, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal pra Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia, eu sabia, Senna deixa Berger passar, Berger vence, Ayrton, Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1, ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar, é dia de festa pra todo mundo, Berger conquista sua primeira vitória, Senna mostra, como é feito um grande ídolo, é um grande esportista, a festa é dele, ele quer Berger na festa, a festa é da McLaren, a festa é de Londres, a festa é sua aí no Brasil, Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, na vitória de Berger, na sobradinha da McLaren, uma grande corrida, uma grande festa, você vai curtindo a imagem de Senna, campeão em 88, bicampeão em 90, bicampeão, ele vai pegar a bandeira do Brasil, ele vai pegar a bandeira brasileira, ele encosta o carro, a escena, a pequena bandeira, em verde, amarelo na mão esquerda, ele faz a festa, recebeu de um japonês, ele quer tão querido por aqui, Berger dance, a festa é de cena, com ele vão as câmeras de televisão, é toda uma vida dedicada a esse instante, de um gênio do esporte internacional, que se preparou, entregou cada instante do seu trabalho, na sua vida profissional, para se transformar aí, no maior ídolo do esporte na velocidade, no momento, tricampeão mundial e, o momento que tem pela frente, 31 anos de idade, 33 vitórias, 3 títulos mundiais, quebrando recordes atrás de recordes, Vibrando porque assim é cena, ele sempre fica distante, cada momento e cada vitória, faça você ser na sua festa, que o Brasil te aguarda, de braços abertos, com muito carinho, foi mais um show de cena na Fórmula 1. A Fórmula 1. A Fórmula 1. Aí a festa de Ayrton Senna, ele comemora como poucas vezes, e olha só, Isso é uma coisa impressionante, você pode acompanhar, nas matérias, no Jornal Nacional, o carinho, o amor que esse povo japonês tem por cena. Você olhar a arquibancada neste momento, dá a impressão de estar em Interlagos, em Jacarepaguá, num estádio de futebol, num grande dia de Brasil, Porque as bandeiras brasileiras estão em número, incontável, no grande prêmio, no Japão, no Circuito de Suzuka. É uma coisa impressionante. A vibração do torcedor japonês, e a festa que nós vamos ver, Rondelis e o abraço emocionado em Berger. O abraço de Rondelis em Berger, que já chegou por ali. E vamos aguardar o abraço de Senna com Berger, lentamente ele chega, por fim do seu grande momento, do seu campeonato. E quem está esperando ali é o Mancha, o Mancha está esperando o Senna chegar. Grandes momentos, hein? Grandes momentos. A vibração de Senna, a forma com que Berger passou para ganhar. E o Mancha está ali esperando a ir com Senna. E o Senna que vai descer o carro. E o Mancha que está por ali. O abraço em Berger. O abraço em Gerard Berger. O sorriso aberto de Berger. E o Mancha está por ali, esperando também a vez. Um grande momento na Fórmula 1, Rondelis, Berger, Senna no chão. E o Mancha, Mancha com Senna. Grandeza de Mancha. Grandeza de Michael Mancha. Brasil, que coisa bonita. Que grande momento. É assim que devem ser as coisas no esporte. E quem ama e quem gosta e quem vive no esporte, realmente se emociona. E não há como não se emocionar com um momento, com uma coisa dessa no esporte. Grande vitória. Grande título. Maurício Grugelmin. Outro amigo querido. Amigo do peito. Que chega para o abraço. E o Senna finalmente retirando o capacete. Para que o Brasil possa ver. A alegria de Senna. Um sorriso estampado. A felicidade da vitória. Ele procura por alguém. Ele se encaminha e vai para o pódio. Lá vai aí, São Senna. João Ramírez. E o que eu produzo profissional, é claro. E Senna vai para o pódio. Olha só. Que coisa linda. Que os japoneses fazem. Em relação. A um importista brasileiro. É o grande momento que vive Senna. Depois dessa grande vitória no campeonato. E uma vitória na corrida. Uma vitória numa atitude. Aliás, quando ele foi para cima do Berger. No momento em que ele foi para cima do Berger. Para aplicar a posição. Eu pensei que comigo só deve ser essa. Essa é a intenção dele no final. Porque realmente o Berger fez muito por ele. Fiz muito por ele. O Berger cometeu muitos erros. Atrapalhou muito a si mesmo. Mas nunca atrapalhou os outros. Ajudou a equipe. E fez muito por Senna. Sempre se mostrou. Disposto a ajudar se fosse necessário. E num gesto realmente de grandeza do Senna aí. Nesse final. Olha a festa de bandeiras brasileiras. A comemoração de mais um título mundial. E a gente volta a lembrar. É o oitavo título. Minha gente. Oitavo título brasileiro. Na história do Brasil. Na Fórmula 1. No autobrigo internacional. E uma história de 20 anos. Iniciada por Emerson Fittipaus. É bom lembrar. O último inglês que ganhou o campeonato. Foi em 1976. Quer dizer. O Brasil. E o italiano ganhou em 53. Com a carne. E o Brasil já tem oito títulos mundiais. Berger, Senna, Patrese. E o Roberto Bonito. Três grandes homens. E aí. Esse orgulho. Do esporte brasileiro. Aí com pena. A pequena bandeira brasileira. A pequena no tamanho imenso. Imensa no amor que ele tem. Por sua terra. Vale citar também. Sem dúvida nenhuma. Que esse título. Esse título de cena. Esse ano. Essa temporada de 91. Foi o campeonato ganho. Na base do equilíbrio do piloto. Que amadureceu. A ponto de saber. Exatamente. O momento certo. De cada título. Essa é a vitória do piloto Maduro. E vale registrar. Realmente. De novo. A grandeza do gesto. De Naidio Manso. Nos cumprimentos. Porque. É. A coisa. Além de tudo. O esportista. Tem que saber. Separar. Cada coisa. No seu lugar. A profissão. E o lado pessoal. E o lado pessoal.